E aí Michel, trilha noturna aqui na Sucena Agora tá vindo o seu vídeo e o Michael aí Então vamos secar Eu disse que era pra deixar o Michael passar aí Né Michael? Agora tá vindo o leco, só falta nele Ô leco, bota mais pra fora leco Ô leco, bota pra fora, o alemão vai vir quente Pode vir alemão! Vem! Ô gringo, vamo, vem! Tá vindo agora o alemão de coco e outros gringos Sentou no chão, galera! Vem, vamo, 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 vamo! Vamo, 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 vamo! Ele só tá acelerando pra não afanar Eu avisei que ele não pegou na puta, eu parei que ele não pegou na puta Vem, vamo, 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 vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, 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 vamo! Vamo, 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 vamo! Vamo, 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 vamo... Vamos lá Ajuda lá! Ajuda! Só se ele der um soquinho Se não... Tome Você tem que levantar o som lá Levanta 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 Deu pro cu agora Vamos todo mundo aqui Luiz pra tentar tirar o baixo do alemão Nem mexe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Peraí 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 A borracha tá engratada Peraí do guincho Peraí Vai Dá só uma puxadinha no meio ali do carro bichão Vai dobrar a força do guincho Verdadeu! Bota o guincho aqui mesmo Pode eu falar que o guinchinho Pressão do guincho aí Eu tenho medo Esse carro vai arrebentar Pega o guincho moleque que ele botou da mão na corda pra ajudar Olha aí, ó O guincho faz força aí O guincho faz força aí O guincho fazendo força E ainda botando o guincho pra puxar que só tá botando a mão na corda Não, não Tem que ajudar porque o cara até passa vergonha depois dessa Mas Aí motora Aí motora Tá Moleque é fã de garrinha, mulher dele lá fugindo na corda Que bicho balando Acelerando aqui essa ropa moleque Tô ajudando pra você, hein? Obrigado pela rotação. Um treinador baguala, hein? Um treinador carregando com o demônio, hein? Uhul! Moleque que fez! Ah, mas dali o barra sai, né? Oh, moleque! Forte! Ô, seu amigo, a sorte tem ele de arrumar a ordem! O cara tá proxa, cara! O cara tá proxa, cara! Tô com a cara de triste pro alemão! Tô com a cara do bicho de triste! Cara da mudança, mano! Pesciam uma vez, senão queimou! Ainda tem que não. Mas o pelegalha, mano, botou no meio, botou a pressão! Oi! Foi! 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 Foi!